Jogos de PS4, Xbox e Mídia Física só na Game Next, acesse o link na descrição Fala gente, filhos aqui quem? Fala Renan, eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje aqui eu estou trazendo um nuclear muito foda, mano do Búfalo, de XR2 Cara, essa assault tem gente que fala, mano, é uma M8, cara, é parecido com uma M8 Mas velho, eu acho ela muito tenso pra jogar Apesar dela ser uma assault muito boa, ela não é tão simples que nenhuma KN, que nem outras assaults Eu acho até M8 um pouquinho mais fácil do que jogar de XR2 E ele pegou o primeiro nuclear dele com essa arma que foi bem top, cara Vocês vão ver o jeito que vai se movimentar nessa partida, é perfeito O canal dele vai estar aí na descrição, ele está quase chegando a 8 mil inscritos Gente, cola lá, vão todos vocês que estão vendo esse vídeo que não conhece o Búfalo Passam o canal dele, se inscrevam e ajudem ele a conquistar cada vez mais inscritos Vocês conhecendo novos conteúdos e isso é muito importante pra mim Como eu já disse, eu não vejo ninguém como uma concorrência Eu vejo pessoas ajudando a comunidade, certo? Se ele é de Calfidure e ele também quer ajudar a comunidade Então vamos que vamos, cara, vamos ajudar a comunidade Apareçam lá no canal dele, se inscrevam Vamos fazer cada dia mais aparecer canais divertidos de Calfidure Lembrando que vocês estão vendo um pouquinho Tá saindo com um tiro um pouquinho atrasado pelo motivo de ser no Vault E parece que o Vault não consegue acompanhar um pouquinho o barulho da XR2 Cara, esse nuclear, ele parece que vai ser um pouquinho lerdo Não, mano Tem uma hora que ele começa a pegar uns kills no respawn dos caras Cara, que vai subindo muito o kill E ele pega esse nuclear acho que em menos de 4 minutos, cara Isso que é o mais divertido, o nuclear 30 kills em 4 minutos Convenhamos que é algo rápido E como vocês podem ver, os inimigos estão com 156 pontos Vocês param assim e pensam Caraca, 156 pontos, o cara puxando streak Tipo, eles estão perdendo O time do Búfalo tá perdendo Ele puxou o streak Ele puxou o Versace E ele pegou o nuclear Em pouco tempo, cara Porque, mano, 156 pontos já desencana Já nem tento mais nuclear Já fala, ah Pera que eu vou tentar o nuclear? Sendo que a partida já tá no fim, certo? Já vou jogar já pra tentar virar a partida Ele jogou, tentou virar a partida E ainda conseguiu pegar esse nuclear Foi perfeito XR2 acho que tá gold ainda, né, cara? Acho que ele já pegou Tá tentando pegar da Kimera Lembrando que o canal dele é focado em Call of Duty Mas ele traz uns jogos diferentes Tem vezes que ele traz vídeo com a namorada dele De GTA A gente já trouxe até FIFA, se não me engano A FIFA era a PESA Eu lembro que era jogo de futebol Então é algo da hora no canal dele É algo divertido Ele faz live quase todos os dias Eu acho que é todos os dias que ele faz live, né? Todo dia eu vejo ele fazendo live Principalmente nessa caminhada aí Das férias Da molecada, né? Ele faz live todos os dias à noite E, mano, as lives dele passam de 5 horas, mano Então é algo bem chamativo É algo divertido Ele interage bem com os inscritos E também tem bastante zoeira Então por isso que eu tô trazendo aqui Um canal da hora E um nuclear da hora Pra vocês conhecerem, beleza? E, gente, como vocês podem ver Ele se movimentou muito bem, cara Ele não ficou nervoso pelo tempo 174 pontos E ele faltava ainda, tipo, 12, 13 kills É algo bastante Mas ele vai na calma Vai tentando pegar as bandeiras Vai ajudando o time Vai puxando o website dele E vai cada vez pegando os kills, né, cara? Então foi muito divertido Foi da hora esse nuclear Parabéns, Búfaro E lembrando Você que quer aparecer aqui no canal Não precisa ter canal no YouTube Se tiver a partida gravada Pelo share do Playstation 4 Se tiver uma placa de captura Até melhor ainda Manda pra mim pelo meu e-mail Sempre coloco na descrição Se não, vai na minha página do Facebook E manda pra mim Que vai sempre aparecer Eu vou tentar abalar essa série Pra sair toda semana pra vocês Então vai ser algo bem divertido É essa hora, mano Essa hora É a hora que ele pega o respawn, velho Ele vai pegando o respawn Vai pegando o skill dele Não é o spawn trap, tá, gente? Ele vai puxando o skill Certinho Porque é só ele ali Como vocês podem ver Era muito fácil Pra flipar o respawn Cara, essa hora Que foi a hora Que ele pegou o nuclear Foi perfeito Ele deitou 3 Beleza Não quis mais nada Foi deitando Foi deitando mais um E vai subindo, cara Soltou o Vesat Vamos que vamos Fala o Vesat, tá, gente? Acostume E vai deitando, cara E vai levando os caras Mano, essa arma é muito boa Por questão de dano O dano dela é muito alto E aí só vai matando os caras Ele falou, mano 199 pontos Calma aí Calma aí É nuclear, porra É nuclear Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtiram? Se inscrevam no canal Se não é inscrito Deixa o seu like Se inscrevam no canal Passe no canal do Búfalo Que isso daí é bem importante Um grande abraço a todos E...